No atendimento de terapia, eu peço para as pessoas fazerem as caretas e através dos movimentos que elas fazem, eu vou identificando como está o funcionamento emocional delas, atividade de memória, tudo isso. Ela pratica isso em casa e depois ela traz o resultado nas outras sessões. As caretas são uma terapia simples, prática e muito eficiente no controle dos distúrbios de ansiedade, na recuperação de pacientes que tiveram algum problema neurológico, sequela de AVC, crianças hiperativas, crianças com autismo. Eu também tenho problema de ansiedade e aí as caretas ajudam a controlar. As caretas são umas técnicas simples e por ser uma técnica simples, muitos não acreditam, acham uma bobeira, acham uma bobagem, mas não é. Eu estava em casa, eu era de noite, recebi o telefone da Elvira perguntando como eu estava, se estava bem, se tinha problemas. Eu disse, não, eu estou bem, estou só com um pouco de dor de cabeça. Ah, é? Isso, é isso que eu queria. A Elvira queria que eu tivesse dor de cabeça. Eu disse, não, então faz assim. Aí começou a me ensinar a fazer as caretas, né? Os dedos, a boca, o nariz. Aí depois de ter terminado a sessão, aí ela me perguntou, e aí agora, você tem dor de cabeça? Não, não tinha mais dor de cabeça. Tá bom, era isso que eu queria saber. Eu disse, amanhã a gente se fala. Aí foi a primeira a ser testada e fazer os exercícios das caretas. Tentei suicídio, não comia, eu não vivia mais, eu ficava dentro de uma rede. A gente conversava, eu fazia as caretinhas, e nisso eu fui, fui, fiquei no ânimo. E eu dizia pra Deus que eu tinha me revoltado com Deus, porque Deus tinha levado as duas pessoas que eu mais amava nessa vida. Aí ela dizia assim, mas você ainda tem a sua filha e você tem a mim, vamos fazer as caretinhas. E a gente ia fazendo, trabalhando as caretinhas. Hoje eu só me vejo com uma outra pessoa. O meu quadro clínico, ele é diagnosticado com paralisia cerebral, né? Nós temos que abrir a nossa mente pra novas perspectivas, novas ideias, né? E por que não acreditar numa técnica inovadora que não custa nada? Está ao nosso alcance, entendeu? Ao nosso alcance, é simples. Quando eu for viva, eu vou estar nesse dia 12 de maio. Onde eu não for fazer a vestidão dela eu estarei, porque foi graças a Deus. É esse projeto das caretinhas que eu estou aqui hoje, que eu sou uma nova mulher. E assim, eu só devo te agradecer às técnicas, que hoje eu faço minhas caretinhas de coração. Eu perdi um pai e uma mãe e uma... Tô emocionada, sabe? Porque 23 anos não é pouco. É muito. A gente já está entrando na maturidade. E o que eu vejo, assim, a maturidade é a gente poder ter pessoas que estão dando esse depoimento, falando em público, de modo destemido, de modo, assim, querendo que isso seja disseminado pra mais pessoas. Porque quando você conhece uma coisa boa, você quer compartilhar isso. E aí 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 Tchau.